Nosso primeiro painel, Brasil, o País do Futuro, tem mediação do meu querido colega, jornalista talentosíssimo, Márcio Gomes. Por favor, Márcio. O ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, Dário Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Obrigado a todos vocês. Bom, vamos direto às perguntas aqui no nosso primeiro painel, Brasil, o País do Futuro. E sempre nesses eventos a gente ouve muito falar sobre segurança jurídica. O TCU tem uma responsabilidade nisso, ao fiscalizar as contas do setor público e ver como esse investimento está sendo feito. Pergunto como esse trabalho tem acontecido até agora e, claro, como incrementá-lo daqui para frente para a gente ter um país realmente onde vale a pena investir, onde sabendo que o dinheiro público está sendo bem investido, a gente sabe que isso dá um passo importante para termos a tal da segurança jurídica. Bom, obrigado, Márcio. Primeiro lugar, boa noite a todos. Quero cumprimentar o João Camargo, Camila, Aninha. Saudar a todos. Também meus colegas aqui de painel. E começar dizendo, Márcio, que o Tribunal de Contas da União tem, entre as suas múltiplas competências, três que nós olhamos com muito cuidado, um cuidado muito especial. O primeiro, nós fiscalizamos com o máximo rigor possível as finanças públicas. Nós queremos saber, e aqui o Dario certamente não me deixaria mentir, porque é escrutinado dia e noite pelos auditores do nosso tribunal, sobre a governança das finanças públicas brasileiras. O segundo, o tribunal recebeu, pelo menos na última década, uma porção de competências dadas pelo Congresso Nacional para fiscalizar os grandes projetos de infraestrutura do país. Portanto, antes de um leilão acontecer, leilão de concessão, leilão de parceria público-privada, ou uma privatização que seja, os auditores do tribunal se debruçam sobre a precificação, a modelagem jurídico-econômica, para verificar se tudo está em ordem, saber se aquele ativo pode ser transferido para o setor privado naquelas bases. E, terceiro, uma, e mais não menos importante, uma agenda que nos conecta com o mundo, que é uma agenda de defender na administração pública equidade de gênero, equidade de raça e também o combate às mudanças climáticas. Nós temos uma porção de projetos que estão em execução e todos esses três eixos que eu mencionei aqui, de certa forma, dialogam com o olhar que nós temos para o governo federal brasileiro, mas também com o aprendizado que temos que obter da cooperação internacional. Por isso, eu te digo, nós temos olhado as finanças públicas, que são a nossa base, o nosso alicerce, por cima de onde nós podemos construir um edifício de benefícios sociais, nós podemos obter investimentos para obras públicas, mas o ponto primordial é saber se as nossas finanças estão organizadas, porque, senão, nós pagaremos um preço alto que se chama juros. Finanças organizadas. Esse é um tema interessante, até para jogar a conversa para o secretário Dario. Porque a gente tem visto um esforço muito grande do governo em arrecadar bastante. Temos aqui alguns exemplos, voto de qualidade do CARF, subvenção do ICMS, só alguns exemplos. Mas a gente sabe, é importante o equilíbrio fiscal e, talvez mais importante ainda, pela meta demarcada pelo próprio governo, o déficit zero no ano que vem. Especialmente quando a gente sabe que esse equilíbrio entre despesa e receita é uma atratividade para investimento estrangeiro. Ver um país que está com as contas em dia. Eu pergunto como é que está, a mesma pergunta quase, como está esse trabalho, como está essa missão de vocês no Ministério da Fazenda? Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou dispensar qualquer nominata. Gostaria de cumprimentar o Alexandre aqui em nome dos demais convidados. Agradecer o convite em nome da Camila e aqui em nome do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, poder conversar com vocês de maneira franca, de maneira aberta. E eu diria, aproveitando responder a pergunta do Márcio, mas talvez agregando mais um ou dois temas, eu diria que a premissa valorativa, o que nos inspira a trabalhar no governo hoje é a reconstrução democrática. A gente, de fato, acredita que, tendo um objetivo adiante, é preciso construir, é preciso ponderar, é preciso recolher as armas em algumas situações para depois poder avançar no amplo diálogo, seja federativo, e aqui cumprimento os governadores, na pessoa do governador Tarcísio, que a gente tem feito um amplo gesto aos governadores. A gente acredita no federalismo de cooperação e não no federalismo que seja de competição. E, dentro dessa ótica de reconstruir a democracia, valorizar as instituições, é preciso construir esse projeto de futuro que tem, de um lado, compromisso fiscal, ajuste de contas, que não é vazio, veja, não estamos fazendo narrativa vazia para construir um ajuste de contas por si só. É preciso ajustar as contas, como a Haddad já fez na Prefeitura de São Paulo, quando eu trabalhava com ele, porque acreditamos nisso, para que a gente abra um caminho para o paraíso se desenvolver, para o desenvolvimento verde, para o desenvolvimento inclusivo, para a neoindústria. E eu diria que, contando sempre muito bem-vindo o trabalho do Tribunal de Contas da União, do Supremo Tribunal Federal, e aqui ressaltando a parceria muito bem-sucedida com o Congresso Nacional, no começo de 2023, quando a gente olha para 2022, o começo de 2023 era muito desafiador. As expectativas eram que crises estavam à frente, de que muitos desafios não iam ser superados. E, no fim de 2023, a gente vê que essa agenda bem-sucedida com o Congresso, vários parlamentares estão aqui, eu cumprimento a todos, foi muito bem-sucedida, o Congresso ajudou muito essa agenda econômica do governo a avançar, com cuidado. Então, não é medida de sanha arrecadatória, como muitos dizem, é medida de recomposição da base fiscal, o que foi dito ano passado, foi aprovado ano passado no Congresso, esse ano está acontecendo. Então, o que está acontecendo agora é a recomposição da base fiscal do Brasil. O Brasil segue gastando algo como 18,5%, 19% do PIB, estava arrecadando muito menos, estava arrecadando 17%. Nós vamos voltar para um patamar de 18%, diminuindo o gap entre despesa e arrecadação, com um compromisso que eu tenho dado, ele, o ministro Haddad tem dado, e outros da equipe econômica, de que é preciso rever uma série de gastos ineficientes, fazendo com que a gente tenha uma trajetória da dívida que seja benéfica para o país. Faz 10 anos que o Brasil faz déficit primário. O que a gente viu nesses 10 anos? Polarização política, baixo crescimento econômico, alta do desemprego. Em um ano, a gente está provando que é possível fazer diferente. O desemprego está mais baixo do que se esperava, os juros estão mais baixos do que se esperava, a inflação está sob controle, e o país está crescendo mais. A gente precisa seguir nessa boa empreitada de ajustes de contas, permitindo um novo Brasil que está aí com oportunidades, como muitos disseram aqui, valorizando as instituições, que é, assim, dialogando e construindo novos arcabouços, novas fronteiras que a gente vai evoluir. Obrigado. Para usar a imagem do copo meio cheio, meio vazio, tentando olhar agora, e não sendo pessimista, mas para o copo meio vazio, entre as urgências que nós temos, Paulo, quais você acha que são as prioridades a serem atacadas? Até para a gente encher esse copo. Obrigado. Antes de mais nada, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui e participar dessa conversa. Agradecer ao João, à Camila, cumprimentar aqui meus colegas. Você me pediu para começar do copo meio vazio, mas eu vou começar do copo meio cheio, mas eu prometo que eu termino no copo meio vazio. É importante colocar aqui alguns pontos que acho que nos ajudam a entender como o Brasil melhorou nos últimos anos, nas últimas décadas até, eu diria. E acho que a ideia da Camila foi muito feliz de falar copo meio cheio, meio vazio. Eu colocaria, ainda na ideia do copo meio cheio, algumas transformações incríveis que aconteceram no Brasil. Primeiro, o petróleo. O Brasil hoje produz tanto petróleo quanto irã. É algo absolutamente fantástico. O Brasil produz quase 4 milhões de barris dia. A fronteira agrícola brasileira hoje atinge 300 milhões de toneladas de grão, a safra. Nos anos 70, esse número era de 30 milhões. A gente publicou por 10 vezes a fronteira agrícola. A parte de minerais, minerais metálicos, minerais de transição energética, o Brasil também virou uma grande potência. A parte de economia verde. O Brasil hoje é uma das grandes fronteiras de investimento verde no mundo. Não é uma questão de compliance, é uma questão de core business. Estou em Nova Iorque, posso abusar pelo menos dos termos aqui. O Brasil é capaz de produzir o que a economia verde precisa. Mais do que produzir de maneira correta, ele produz o que é a economia verde. Por exemplo, fertilizante limpo em Cubatão. Algo inimaginável. O Brasil é capaz de produzir os fertilizantes mais limpos do mundo em Cubatão. No Polo de Triunfo, a gente é capaz de produzir plástico verde. São coisas que só o Brasil é capaz de fazer a partir do biometano, do etanol, de toda a matriz energética que a gente tem. Tudo isso coloca o Brasil como um dos grandes exportadores do mundo. O Brasil acumula 100 bilhões de dólares por ano de balança comercial. O Brasil virou um dos cinco maiores saltos comerciais do planeta Terra. Arábia Saudita, Alemanha, Japão, China e Brasil. Então, são coisas realmente incríveis. A gente, em 2024, ainda não se deu conta de quanto o Brasil conseguiu avançar nessas duas décadas. Pronto, esse é o copo meio cheio. Agora, vamos falar do copo meio vazio. Infelizmente, a gente tem um desafio ainda gigantesco, dado o tamanho da população que a gente tem. A gente tem 100 milhões de pessoas no Brasil que ganham um salário médio de 3 mil reais. A gente tem uma população de 200 milhões de habitantes. Países como Austrália, Arábia Saudita, tem uma população de 25, 30 milhões. Noruega, 7 milhões. Se o Brasil tivesse uma população pequena, o Brasil seria um país rico. Teríamos uma renda per capita de 30, 40, 50 mil dólares. Mas temos uma renda per capita muito baixa, de 10 mil dólares, com carências sociais gigantescas, que sobrecarregam o Estado. Porque, no final do dia, essa conta, quem acaba pagando é o Estado. A gente tem 5 milhões de pessoas que recebem o benefício da prestação continuada, que custa aos cofres públicos 100 bilhões de reais por ano. É um ganho de um salário mínimo de 1.400 reais. 35 milhões de pessoas que ganham Bolsa Família, que custa aos cofres públicos 170 bilhões de reais. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente vê que o peso no Estado fica enorme. E qual é a solução? A solução é aumentar o valor adicionado da economia brasileira, aumentar a sofisticação produtiva da economia brasileira e a nossa capacidade empresarial para gerar empregos de qualidade, com salários mais elevados, para que essa sobrecarga toda não fique no Estado. Porque o que o Estado faz é essencial, mas, no final do dia, ainda é um paliativo. O que a gente precisa é ter uma renda per capita de Austrália, de Canadá, de Noruega, que são países riquíssimos em recursos naturais, mas que têm uma população menor e conseguiram se desenvolver empresarialmente. E a solução passa por essa sala, necessariamente. Não existe outro caminho. Sem o investimento empresarial e a sofisticação produtiva e o aumento do valor adicionado da economia brasileira, não há equação possível. O Estado vai carregando esse sobrepeso, e, claro, que tudo isso tem que ser feito dentro de um ambiente de estabilidade macroeconômica, com contas públicas sob controle, com inflação sob controle, com juros em queda, para que o investimento empresarial possa vir. Mas esse é o único caminho. Mas o Brasil está muito bem posicionado para isso. Eu diria que, em toda a história brasileira, eu acompanho o Brasil há mais de 20 anos, eu nunca vi um momento tão propício quanto esse. Então, eu acho que o copo, Camila, está um pouquinho mais cheio do que vazio. Eu acho que a gente pode concluir por aí. Muito obrigado, Paulo Gala. Obrigado, Dario Durgan. Obrigado, Bruno Dantas. Vamos ao próximo painel? Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.